Namastê, boa noite. Essa live que tá acontecendo agora é uma live do nosso Clube do Livro. Então, pra quem faz parte do Clube do Livro, já sabia dessa live, já tá aqui pra conversar um pouquinho com a gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que é o capítulo em que nós abordamos o conto do Barbazú. Eu junto com a Flávia, a gente vai tá aqui comentando um pouco, a Flávia principalmente, né, que é ela que tem todo esse entendimento maior sobre o livro Mulheres Correm com os Lobos. Pra quem não sabe, esse é o livro que nós estamos estudando, né, de alguma maneira juntos, lendo de forma coletiva no Clube do Livro. E o audiobook desse livro está no meu podcast Eu com Carolina. Então, pra quem tá acompanhando a leitura desse livro, nós já lemos o capítulo 1 e 2 completo. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 2. A primeira live que já está salva aqui no meu perfil, a gente falou um pouquinho sobre o primeiro conto, né, de La Loba, sobre o capítulo 1, e agora o capítulo 2 é regido pelo conto O Barbazú. Então, vem com a gente entender do que esse conto fala, a importância desse conto. Ele é bem intenso, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho pra vocês aqui, a Flávia vai comentar um pouquinho pra vocês sobre os significados, né, e como que esse conto é importante e quanto a gente pode aprender e trabalhar no conto do Barbazú. Eu vou já chamar aqui a Flavinha. E quem estiver aqui assistindo, durante a prova vai falando pra gente, a gente vai explicando, vocês podem ver perguntas, comentários, que eu tô lendo aqui os comentários pra interagirmos juntos. Boa noite, Flávia! Boa noite, Carol! Tudo bom? Tudo ótimo! E você, tranquilo, por aqui tudo bem. Vamos dar sequência ao nosso estudo com o Arrindo Lobos. Acho que é um livro super importante e super atual. Apesar de já ter aí 30 anos que a Clarice escreveu, ele trata de questões muito presentes na nossa rotina. E que muitas vezes atingem mais o público feminino, mas que são pertinentes também para os homens, né? Sim, até nós temos homens lá no nosso clube do livro que estão, assim, realmente, atendendo muito. E ela fala várias vezes no livro, né, que é dos pés femininos, mas ela também faz essa relação, né, com como que isso manifesta nos homens, como que os homens têm isso nos sonhos deles, né? Ela, diversos momentos ali, ela fala também que não é só para as mulheres, né? Exato. Exato, ele vai falar sobre a condição humana de uma maneira geral, né? Para as mulheres ficarem um pouco mais marcadas. Eu vou me apresentar rapidamente. Acho que a Carol já se apresentou. É, eu já tenho esse entendimento que quem está aqui já sabe quem a gente é, né? Mas vamos lá. Vale novamente, até porque eu estou vendo que o público está bem diferente daqui do público da primeira e da segunda. Verdade. Muita gente nova, que bom, né? Talvez aí que se interessamos também por esse tema. Então, Carol, pode se apresentar, Flavinha. Eu sou Flávia Melo, eu sou psicoterapeuta, trabalho com psicoterapia corporal, com constelação familiar. Minha especialização é psicoterapia corporal de Reich, então Reich, bioenergética. E a partir desse ponto de vista, né? E a partir do conhecimento de psicologia, também sou psicoterapeuta, tenho formação em psicanálise. Sou mulher e chegando agora na famosa Idade da Loba, né? Estou aqui com os meus 40 e acho que isso traz uma outra visão de mundo também, muda, tem uma chavezinha que gira. E a partir desse ponto de vista, eu vou estar analisando e vou estar passando para vocês a minha percepção, o meu entendimento com relação ao livro, com relação a esse conto. E lembrando aqui que não existe verdade absoluta, né? Aqui eu estou dando uma interpretação e adoraria também escutar diferentes interpretações de vocês. — Muito bom, Flávia. Para quem não me conhece, ainda vindo pelo Instagram da Flávia, né? Está aparecendo para elas duas. Eu sou Carolina Escuteres, professora de Yoga. E sou eu a voz do podcast com Carolina. A voz que está lendo esse livro lá, para quem está escutando, né? Eu fico surpreendida quantas pessoas estão dando play, escutando, né? Mesmo sendo uma leitura densa, profunda. Mas que o bom de ter isso em áudio, a gente pode rever, né? Eu mesma escuto de novo, de novo, de novo. Eu leio, gravo podcast e fico reescutando, porque eu preciso ter esse momento de ficar voltando para aquilo que foi falado, né? Palavras, às vezes, são profundas. Eu não entendo a primeira vez, tenho que ler de novo. Então, o bom de ter o audiobook ali é para isso. E aí que eu e a Flávia, nós nos conhecemos, né? No curso de formação em Yoga, Lá em Terezópolis, no Rio de Janeiro. E de lá para cá, a gente se encontrou de novo, né? Aqui nesse formato online, sobre esse projeto tão bonito. Que a Flávia tem um conhecimento muito intenso sobre... Muito mais profundo, né? Sobre o Mulheres Correm com os Lobos. Eu sou igual todo mundo que está lá no Clube do Livro. Assim, a maioria está vendo o livro pela primeira vez. Então, sou essa pessoa que, de verdade, estou lendo o livro pela primeira vez, né? Porque eu li só o primeiro capítulo. Não consegui sair do primeiro capítulo. Então, eu li o segundo. Eu estou muito feliz comigo mesma. Que concluímos o segundo capítulo. E que é muito forte, né? Eu lembro quando você me falou, Flavinha, assim, lá quando a gente estava falando sobre esse projeto. Você falou, o conto do Barbazul mudou minha vida. E eu fiquei com uma expectativa. Falei, vai chegar o conto do Barbazul. Meu Deus, ele mudou a vida da Flávia. E agora eu entendi quanto simbolismo tem nesse conto. E que não tem como. A gente não... Tem muita coisa ali, né? Que a gente vê na gente. Eu vi esse simbolismo na vida de outras mulheres, né? Muita coisa que a gente às vezes não passa, a gente mesmo, diretamente. A gente consegue observar na história de tantas pessoas como isso se manifesta, né? Como, nossa, isso que a minha amiga passou, isso que a minha mãe passou. Tinha, né? Como estava ali. Então, conta pra gente. Flá, quem é esse tal do Barbazul? Ele é um pirata? Quem é esse Barbazul? Então, existem várias camadas da gente ler, da gente observar e da gente entender nesse conto, assim como todos os outros. E aí eu vou responder, começar com uma citação de... Com a percepção de Freud sobre o sonho. De que todos os personagens do sonho, na verdade, somos nós mesmos. Então, o Barbazul, ele é um abusador. E ele é, ao mesmo tempo, uma voz que nós temos dentro de nós e algo que está externo. Então, quando eu estou me relacionando, quando eu estou em relacionamento, né? Eu tenho uma relação abusiva. E eu estou me relacionando com alguém que... Um alguém que está se relacionando comigo de uma forma muito desigual, de uma forma manipuladora. De uma forma que me diminui, que me subestima, que me deixa... Eu estou trabalhando um abuso externo, mas ele começa de um autoabuso interno. Ele começa de uma voz interna também. Oi, Valdineia. Que saudade. Beijo. Bom te ver por aqui. Então, todo abuso externo, ele começa desse autoabuso interno. E vai ser mais ou menos por aí. O que eu estou dizendo? Eu estou falando que toda mulher se autoabusa? De uma certa forma, sim. Na verdade, toda pessoa. Por quê? E não é como se fosse... Quando eu estou dentro de uma dieta, Eu não acordo de manhã e penso, Nossa, eu vou sair fora da dieta. Eu vou comer dez brigadeiros. Ninguém acorda e pensa dessa forma. Todos esses são processos inconscientes. Então, quando eu falo que todo mundo que está dentro de uma relação abusiva Passa por um autoabuso, É porque existe um quê e um porquê De uma cegueira que a gente vai tendo Para tentar justificar aquela relação. E existe um lado nosso Que lá dentro se sente merecedor daquilo. Como se eu não merecesse mais que isso. Como se eu não merecesse estar em algo melhor. E relação abusiva e autoabuso, Independente de classe social, Independe de situação financeira, Independe de acesso a recurso. Isso vem de uma condição humana. A gente está o tempo todo trabalhando as nossas relações E é muito difícil a arte de se relacionar. É muito difícil a arte de amar. Então, quando eu estou falando sobre o autoabuso E o abuso do outro, Eu estou falando de uma lição bem básica. Vou citar aquele cara de novo E é a sua quando ele fala Amar ao próximo como a ti mesmo. É sobre isso. Eu não posso amar o outro Dentro de uma relação abusiva. Eu não posso amar o outro Dentro de um relacionamento desigual Diferente do que eu me trato. Também o que é essa visão, né? Que a gente parece que é redundante, né? Mas, pai, antes de amar o outro, Tenho que amar a mim mesmo. O primeiro amor que a gente tem é o amor próprio. E é o único amor que dura para sempre, né? Que ele é eterno. Então, a gente trabalha esse amor Porque se eu não consigo me amar, Como que eu vou permitir ser amada? Se eu tenho dificuldade de amar as minhas características, Aquilo que eu sou, Quem eu vejo com... Se eu não consigo lidar comigo mesma na minha verdade, Como que eu vou esperar que o outro Realmente ame tudo que vem, Que faz parte de quem eu sou, né? Se eu ainda fico ali Ai, eu não tenho que ser assim, Como você disse, né? Me maltratando, me abusando. Então, quando o outro vem e faz isso, Ele tá fazendo aquilo que eu já faço comigo mesma. Então, eu não vejo isso como algo ruim, né? Só reforça um comportamento. De certa forma. De certa forma. Boa noite, Isabel! Saudade, querida. De certa forma, sim. E isso acontece tanto na forma de amar, Tanto para o bem quanto para o mal. Quando eu falo sobre autoabuso, Eu tô falando de diversas coisas. Eu tô falando de você estar exausta, Chega a noite, alguém vai, Faz um pedido, E você, ao invés de falar, Puxa, eu tô muito cansada, Você, ai não, É melhor eu fazer isso daqui, Porque senão vai cansar muito o outro. Aí eu tô dentro, Eu tô, de uma certa forma, às vezes, Me auto abusando. Eu tô passando dos meus limites. E isso acontece dentro das relações, De diversas maneiras. É interessante que o conto, Ele começa explicando, né? Ele começa mostrando que, Ele fala sobre as três irmãs. Que as três irmãs, Elas têm medo do barbazoso. E elas enxergam ele como algo perverso. Só que aí a irmã mais nova, Que simboliza a inocência, Que é aquele nosso lado. Todos nós temos mais, Outra coisa bacana de destacar também, Que o livro começa falando, Que todos nós temos diferentes vozes dentro da gente. As religiões matrizes africanas, Elas trabalham isso muito bem. Quando ela fala que você tem sua comba gira, Quando você tem seu malandro, Você tem sua, Você tem todos esses personagens dentro de você, E eles estão se comunicando. Da mesma forma, O nosso inconsciente, Ele trabalha com diferentes artes, Arquétipos e diferentes personagens internos. E esses diferentes personagens internos, Eles vão se manifestar, Sempre com uma linha, Com a mesma linha de percepção. Então, por exemplo, Eu tenho meu algo sabotador, Eu tenho um barbazoso dentro de mim. Será que eu sou capaz de identificar a voz do meu barbazoso? Quando é que ele fala? O que é que ele fala? Então, assim, Comigo foi uma coisa muito presente, né? Eu tenho um histórico de familiar. A minha avó paterna, Ela faleceu quando eu tinha dois anos de idade, De câncer no pulmão. Ela era fumante passiva. Meu avô fumava, Ela nunca fumou, Nunca botou cigarro na boca. A minha avó materna faleceu, Tem poucos meses agora, Com DPOC, Fizema pulmonar, Por ter passado 50 anos fumando. E eu tinha muita dificuldade de parar de fumar. Até entender também, Reconhecer essa vozinha dentro de mim, Que vai estar sempre falando, Pô, mas só um cigarrinho não vai te fazer mal. Mas só esse agora? Mas por que não? Esse agora não vai fazer diferença. Vai te dar um prazer, Vai te dar uma satisfação. E aí você vai começando a identificar Essas vozes dentro de você. Quando você identifica, Quando você percebe Da onde está vindo aquela voz, E quem é que está Operatório, Qual é o seu lado Que está se manifestando por aí, Você vai começar a entender melhor Os seus diálogos internos. Porque vai ter uma outra voz Que vai falar, Teu mergão de saco cheio. Não vou entrar nessa argumentação. E aí você decide Para que cachorro Você vai se alimentar mais, Para quem você vai dar mais ouvido. Que voz você vai deixar ecoar Mais dentro de você. Que personagem. Então seria, O barbazul seria essa voz, É quase que a voz do abusador Que nós temos em nós, né? Essa voz do vilão, por dizer. E a Clarissa fala muito A palavra predador. Eu gosto, né? Porque associo com essa coisa Do lobo, selvagem, né? É o predador da psique. Que ele vem e ele Sabe te encantar. Ele faz armadilha. Então não é que essa vozinha Vem e ela fala Vai lá, fuma mais um cigarro. Não, ela faz de um jeito Que parece que é quase que algo bom Fazer aquilo. Você consegue se convencer De que aquilo não é tão ruim. De que tudo bem. De que, ai, mas vai melhorar depois. Depois eu compenso. Vou comer os 30 brigadeiros. Depois eu vou lá e corro, né? E você vai se... É o que é o perfil do abusador da vida, né? A pessoa do abuso. Ela não vem e abusa de você. Ela cria diversas maneiras ali De você se colocar em situações E que é... Por isso que é muito difícil Perceber nas situações de abuso. Porque vai vindo todo Um predadorismo, né? Ao redor. O abusador, ele nunca vai chegar Com uma placa Uma pessoa abusadora. Ele nunca vai ser uma pessoa simpática. Ele vai ser uma pessoa Extremamente sedutora. E isso, dentro do livro Ele vai aparecer, né? Dentro dessa parábola Ele vai aparecer Tanto pela percepção Da irmã Dessa parte inocente Da parte mais inocente Mais infantil da mulher Que é representada aí Para a irmã caçula Que ela vira e fala Nossa, mas Ele... Acho que a barba... Ele parece ser um cara legal Acho que a barba dele nem é azul Nem é tão azul assim, é O que que é isso? Isso são os nossos mecanismos Já de defesa, de bloqueio Querendo enxergar Aquilo que a gente quer ver Da gente já bloqueando A nossa percepção A nossa intuição da verdade Por quê? E aí começa também A parte do autoabuso Não é que a pessoa Queira entrar E eu quero ser abusada Eu quero me colocar nesse lugar Não Ela vai criando armadilhas Para conseguir viver Aquilo que ela acredita Que necessita Aquilo que ela quer muito viver Então ela quer muito Ter a experiência De viver o casamento Ou de viver o desejo sexual De estar com outro homem E aquele cara está ali Então ela vai começando A relativizar aquilo Que ela está vendo Poxa, a barba dele parece Nem ser tão azul E tal E outro ponto Bem marcante Dentro dessa parábola Sobre isso É quando ele fala Sobre as chaves As chaves E os tesouros Que o barba azul aparece É muito ouro É muita comida É muita fartura É tudo muito bom Assim como o homem abusador De relacionamento tóxico A mulher também A gente fala do homem Mas não só homens são abusadores Mulheres O barba azul não é necessariamente Um homem Ele é um personagem Mas em geral O sexo com o abusador O sexo com Ele é maravilhoso Tem esse lugar do prazer Da satisfação De saber lidar De saber encantar De saber como cercear Porque ele tem que ter Uma compensação Pela forma Ele sabe que A relação A forma dele De se relacionar Ela é desigual E ele precisa De uma compensação Para isso Ninguém vai chegar Olha só Estou afim de me relacionar Com você Mas eu não aceito Que você use saia Ninguém chega assim Olha, poxa Mas eu acho que chama Tanta atenção Essa saia Será que não fica Melhor de calça? Né? E aí você vai Vai abrindo mão Vai abrindo mão De pequenos detalhes Você vai abrindo mão De pequenas vontades Você vai cedendo E não percebe O como está sendo Conduzida O como está sendo E isso tudo No início Vem através De muito encanto Através De De muitas coisas boas Em geral As pessoas que chegam No consultório Trazendo questões De relacionamentos abusivos Questões de relacionamentos De codependência Elas vão Iniciar a fala Falando Não, mas no início Parecia um conto de fadas Era tudo Que eu queria Em alguém Aquela pessoa Chegou linda Leve Perfumada Alegre Levando Adivinhando Tudo que eu queria Era do jeito Que eu gostava As músicas Prestou atenção em mim Como ninguém mais Prestou na vida Né? Normalmente é assim E aí depois Você vai entrando Nos porões Dessa pessoa E você acaba Não conseguindo Disfarçar O aspecto Sombrio E quando você Chega naquele quarto Que ele faz de tudo Para tentar disfarçar Ele faz de tudo Mas a chave Está na tua mão É Mas ele faz de tudo Mas a relação Ele fala para você Não usa essa chave Não abre Faz o que você quiser Menos isso E aí se você Não está naquele lugar De questionador Você só está Não vou fazer Aí tem que vir a voz Que é a voz das irmãs Que pergunta Mas o que tem Naquela porta Que você não pode abrir Exato É uma voz Da curiosidade E da curiosidade inocente Também De uma curiosidade É Que você foi trazendo Assim do conto Então as irmãs Tem esse cara Esse personagem Que é o barba azul Que as irmãs Não gostam dele Tem uma resistência E a quem Ele é um predador Então ele vem Encanta Ele traz O melhor Toda essa coisa Vou te dar Uma vida incrível Um conto de fadas E a irmã mais nova Que não tem a maturidade De nadar Porque ele fala Nas irmãs mais velhas Conseguem ver Que a barba dele é azul Ela não consegue Porque ela representa A inocência Nosso E aí quando ela vai Se casa com ele Ela vive Nesse castelo Completamente confinada E ela vai Deixando de questionar Como você disse Ela aceitou Que a barba dele Não é tão azul Então ela parou De questionar Por que Que a barba dele é azul Nem vejo mais Que é azul E aí Ele vai Colocando ela Naquela situação Até que ela tem Essa oportunidade De estar sem ele E quando ele vai Viajar Ele transforma Aquilo que é ruim Para ela acreditar Que é algo bom Você pode fazer O que você quiser Você tem Total liberdade Mas não pode fazer isso Então não é tudo O que você quiser E ela acredita Nossa ele deixou Eu fazer o que eu quiser Eu posso Usufruir de tudo Então ela sente Que é quase que Aquilo que deveria Ser algo normal Ela poder fazer O que ela quiser Se torna Porque ele é tão bom Que ele me deixa Fazer o que eu quiser Então ele Tira a liberdade dela Depois ele dá A liberdade dela Como se fosse algo Que ele está controlando Ele pode dar A liberdade para ela Porque ele tirou De alguma maneira É o abusador Ele brinca muito Com isso O tempo todo Ele tenta ser generoso Com aquilo que já é seu Isso é uma prática Muito comum De manipulação E outra prática Muito comum É apresentar Assim Você tem relacionamentos Abusivos Onde uma pessoa Trai muito E aí ela quer sair E aí tipo Tem alguma coisa Que a pessoa Que sofre o abuso Sempre quer fazer E ele nunca Liberta Deixa E aí ele quer sair Com outra pessoa Ele vai falar Não, não, não Olha só Você Então faz o seguinte Você vai lá Para aquele show Que você queria Nesse dia mesmo Então vai, vai Mas eu não vou não Arrumar aquele tempo Para fazer o que quer Só deixa o consumo E beneficia Só é a moeda de troca Aquilo que já é seu Eu pego E uso como moeda de troca É A isca Ela sempre vai ser Alguma coisa gostosa Para você O anzol está ali embaixo Mas ele precisa De uma isca Que te atraia É assim que Se engatam Relacionamentos E abusos Isso tanto No Um abuso praticado Por outras pessoas Quanto em relações De autoabuso Da mesma forma A gente prepara A mesma inteligência Que a gente tem Para encontrar saídas Para encontrar soluções Para viver bem A gente tem Para se auto-sabotar E a gente Cria artifícios E a gente cria Para nós mesmos Situações Ninguém conhece a gente Mais do que a gente Então quem pode Te seduzir melhor Do que você mesmo Olha O Barbazul O seu Barbazul Exato E é isso que a gente fala De A gente fazer A gente faz Pequenos acordos Com a gente mesmo Então vamos supor Você fala Ah eu vou levantar de manhã Eu vou fazer yoga Aí você chega de manhã E você fala Ah mas E se eu fizer a noite Ah mas Isso está muito frio Acho que não vai ser bom Esse tempo Que você ficou ali Negociando com você Você já tinha levantado Eu já tinha feito a prática Às vezes você perdeu Mais tempo Você ficou A gente fica Nessa negociação interna Daquilo que você já sabe Que é bom Que você já Já colocou para você Que é bom Que você quer fazer aquilo Aí você começa Uma negociação Que é mesmo Esse auto-sabotador Que ele vem E te seduzir Ah mas Hoje você está cansada Dorme um pouquinho mais Não mas o yoga Vai me fazer bem Se eu fizer yoga Eu não vou ficar mais cansada Não mas aí você faz Mais tarde Deixa para depois E fica naquele Eu falo Que as minhas alunas Eu dou esse exemplo De como que isso interfere Na nossa discípula A gente sabota o tempo inteiro Para viver a vida Que a gente quer viver Para começar a fazer O que a gente quer fazer Eu falo que eu tenho Essa relação com a louça Por exemplo Eu fico o tempo inteiro Negociando comigo Para não lavar a louça Só que a louça está lá Eu moro sozinha Se eu não lavar Não vai ter que ir lá Então o tempo que eu perco Negociando comigo Ah mas vou só terminar isso aqui Ah mas eu só vou ver um negocinho A louça está lá Vai chegar uma hora Que não tem mais negociação E aí eu falo Nossa se eu tivesse feito antes Naquele tempo Que eu fiquei negociando comigo Mas eu tinha lavado três louças Sabe E às vezes Quando eu percebo Que eu estou negociando comigo Eu falo Para de negociar Vai lavar Não pensa em nada Não ajuda Não arruma nada Não pensa em nada Só lava a louça E aí foi Passou Sabe E a gente faz isso para tudo E para estarem E sair de relações Nesse exemplo Quando a gente se encontra A gente vai Essa vozinha volta E fica ali negociando com você Ah mas ele nem me bate Ah mas ele me deu a chave Ele é tão bonzinho Deixa eu fazer o que eu quiser A barba dele nem é tão azul Você vai negociando com você Porque é meio que fazer aquilo que Você sabe que tem que ser feito Mas que demanda né Demanda energia Você não quer matar um sonho Você Boa noite Você não quer matar um sonho Você não quer acabar com o plano Acabar com um grande projeto Então você começa a olhar Para o abusador E você começa a olhar Para aquele cara E pensando assim Mas ele não é tão ruim assim Ele não faria isso Mas poxa Olha a história de vida dele Todo abusador Conta uma história de vida Muito pesada Assim muito puxada Isso também é outra Coisa que Bem clichê É como se ele tivesse Uma justificativa Conseguisse Uma justificativa Dentro do próprio sofrimento Para as ações Dele Sem limite E isso acontece De forma De cadeia Se a gente for Investigar um pouco mais Mergulhar um pouco mais Sobre os relacionamentos abusivos A gente vai entrar No triângulo de Karpman Que ele vai falar Sobre a dinâmica Abusador Vítima E salvador Toda relação de abuso Ela se mantém Dentro dessa dinâmica A gente E essa dinâmica É atável Eu não estou vendo Abusador o tempo todo Como abusador Tem hora que ele vai aparecer Como salvador da minha vida E tem hora também Que ele vai aparecer Como vítima Até porque O abusador Ele nunca se assume Como forte Ele tem essa história Pregressa Que é muito triste Que é uma história De abusos passados Que às vezes Podem até ser verdade Não necessariamente São mentiras Mas quando eu entro Dentro dessa relação De abuso Eu acabo Só conseguindo replicar Relações de abuso Então É uma coisa assim Muito gatinha Um pouco forte Que eu vou falar agora Mas se você já viveu Uma relação de abuso Se você já foi Abusado numa relação É muito provável Que você também Seja abusador Em outras relações É muito provável Que essa dinâmica Porque essa dinâmica Se repica Ela é uma forma De se relacionar E quando a gente Entra nessa forma De se relacionar A tendência Que a gente tenha Todas as nossas relações Baseadas nesse formato As relações Elas não ficam saudáveis Então tem uma série Muito bacana Que eu recomendo Até do Netflix Que é a Maid Que ela fala Sobre relacionamentos abusivos E ela começa Com uma relação De um casal Né? Ela A mulher Esqueci o nome Da personagem Agora Ela tem uma filhinha De dois aninhos E ela é casada Com um cara E os dois vivem No trailer E aí ele chega Alcoolizado Em casa Em determinado momento Ele grita com ela E dá um soco Na parede E aí ela fala Não, mas ele bateu Na parede Ele não bateu em mim Né? Aí já começa essa Poxa, mas a barba dele Nem é tão azul assim Né? Tem umas mentirinhas Que a gente usa Para não ver O que está ali Né? Para não ver Essa dinâmica De autoabuso E no avançar Da série Em determinado momento Você começa a ver Que todas as relações Delas são abusivas Não é só a relação Dela com o marido É a relação dela No trabalho É a relação dela Com o cara Com os amigos Que estão afim O cara que está afim dela Toda a relação dela Com a mãe Com o pai São todas relações abusivas Porque é como se você Moldasse Um esquema chave Fechadura Você replica Essa Esse código Que você tem aqui Nas outras relações Então você vai buscar Nas suas outras relações Ou o salvador Né? O príncipe encantado Gente, o príncipe encantado É É abuso puro Né? É a relação Já É você Dar o outro A sua salvação É Já começa por aí É Aquele que É Esse lugar, né? De existir alguém Que me salva Já começa A minha vida Depende do outro Já começa tudo errado Aí você falou A gente tinha colocado aqui Algumas coisas Que a gente Não esquecer, né? De comentar Sobre a relação Do machismo A misoginia E o patriarcado E a codependência Que vem Desses modelos De relação Que a gente vem falando Né? Sim Boa noite, Rogério Que ótimo Ter um petroleiro por aqui Beijo grande Gigante É Então É muito bom Quando a gente está falando Desses temas E ver um homem hétero Aqui aberto A escutar Também O que que acontece? A gente Historicamente Isso não vai acontecer Com a mulher Vai acontecer Com o negro Vai acontecer Com LGBT+, Toda minoria Que de alguma forma Sofre por preconceito O preconceito É um abuso social Tá? Então eu estou falando aqui Que todo abuso Começa de um autoabuso Existe alguma parte Dentro de mim Que acredita Que eu mereço Ser punida Que eu mereço Ser Prejudicado Que eu não mereço Algo tão bom assim Né? Vai acontecer Na minha sistemática De Na minha sistemática De auto-sabotagem De sei lá Eu estou no trabalho De repente Aparece uma oportunidade De um cargo De uma função De alguma coisa Muito legal Mas Ai gente Mas eu acho Que eu não estou pronto Mas assim Não é para mim Talvez Eu já começo A me sabotar Né? E Da mesma forma Isso acontece Também Em relacionamentos Né? Do tipo Ai mas Se eu terminar Com essa pessoa aqui Será que outra pessoa Vai me querer? Será que eu consigo Alguma coisa melhor Que isso? São frases Típicas De quem está Em situações De abuso E todo abuso Ele vem de uma Codependência Emocional De uma codependência Afetiva Vou falar um pouquinho Para a gente entrar Nesse tema Deixa eu só entrar um pouquinho No conceito de codependência De onde veio isso O conceito de codependência Ele começou a ser estudado E ele foi mapeado A partir de relações De dependentes químicos Com a sua família Esse negócio Que eu estou falando Sobre a chave Fechadura Engrenagem Né? Como ela se Encontra E como a gente Replica Essas relações Tortas Isso acontece Desde de muito sempre Isso foi comprovado Através de codependentes De alcoolismo Né? Onde se pesquisou E perceberam Que quando a gente Tem um caso De dependência química Numa família Não é só O dependente químico Que adoece Toda a família E todo aquele sistema Adoece junto Porque eu tenho ali Um dependente E vários codependentes Vivendo em função Dessa pessoa E dessa doença Então eu vou ter um Adoecimento geral Ali E essa codependência Ela vem do autoabuso Então por exemplo Eu tenho Uma família Onde O O homem Ele Onde tem um homem Uma mulher Casados E aí esse homem É alcoolista Como a gente Deve chamar Porque eu estou falando De uma doença crônica E E esse alcoolista Ele chega Em casa De madrugada Passando mal Ele bagunça A casa inteira Vomita E grita E quebra coisa E Em determinado momento Aquela mulher Pega ele Dá um banho nele Bota ele na cama Volta Arruma a casa toda Quando ele acorda Ele não se lembra de nada Ele acha que nada aconteceu Porque Ela lembra Ela não Ela está ali Passou Por aquilo tudo Sim E ela Ela está naquela dor E a codependente A mulher Ela está naquela dor Sozinha Ela se repicou Ela se Sabe Se desdobrou E ela está naquela dor Sozinha E E E essa E essa dor Esse esforço Que ela fez Para pagar tudo Para Não é um esforço Só para pagar tudo Para ele É um esforço Para pagar tudo Também para ela Ela também Não quer Ver Aquela realidade Que está ali Ela quer Passar pano Ela também Não quer Registrar A quantidade De vezes Que ele chegou Em casa Daquela forma Ela prefere Jogar Esquecer Que esquece Até para que Concida Manter aquele relacionamento Então Fica E aí O que ela guarda Dentro de si Ela guarda Dentro de si Só os momentos bons Ela guarda Dentro de si As lembranças boas É a mesma relação A gente está falando Que acontece No consumo de drogas Entre Entre uma geração De uma relação De vício Quando a gente fala Do consumo de drogas Por exemplo A cocaína É uma droga Muito emblemática Isso que ela tem Um esquema De vício De gatilho De vício Muito rápido Na cocaína Normalmente Nos primeiros usos A pessoa tem Prazer Ela se sente forte Sente poderosa Chega no momento Que ela precisa Da cocaína Para levantar Que ela já não está Querendo a cocaína Para sentir prazer Que ela está querendo A cocaína Para fazer As coisas mais básicas Para Aquilo já não é mais bom Aquilo foi bom Num lampejo Num início Mas ela já não lembra disso Ela vai sempre em busca Daquela primeira sensação E da mesma forma Acontece nos relacionamentos Abusivos A pessoa está sempre esperando Não, mas se eu fizer Se eu me matricular Em dez cursos Se eu fizer terapia Eu posso Olha só como acontece O link De simbiose Você se sente Tão grudado No outro A codependência Ela chega ao ponto Tão grande Que a pessoa acha Que se ela se cuidar Que se ela se tratar O outro vai melhorar Se existe alguma coisa Que você possa fazer Para mudar Para mudar o outro Só que se tratar Para se cuidar É quando você começa É quando você começa a perceber A codependência talvez A codependência Ela começa por aí Da gente começar a valorizar A pegar o tratamento A gente começar a valorizar E essa energia E essa energia Que se gasta Para cuidar do outro Essa energia Que a gente está Empregando Em prol Desse dependente Essa energia Que a gente A gente se coloca Na posição de salvador Como se eu pudesse Salvar o outro Como se eu pudesse Salvar alguém E é virar Essa energia E gastar Consigo mesmo Porque você pode Todo mundo Pode salvar alguém Todo mundo Pode salvar o mesmo Ponto Não tenho como salvar Mais ninguém Se eu não tiver Com a minha máscara Exato Se eu estiver cheia Do meu amor próprio Eu não tenho O que dá para ninguém Se eu não estiver Cheia do meu amor próprio O que eu vou oferecer Para o outro Vão ser relações Desiguais Vão ser relações Codependentes Vão ser migalhas De amor Fortíssimo E aí a gente Volta para isso Então no conto A filha mais nova Ela não tem o nome No conto É só a filha mais nova Elas não têm nomes É a irmã mais nova E aí então Essa irmã mais nova Que brinda essa inocência Esse lugar Da inocência Da fantasia Começa a se perceber Ali naqueles lugares Até que ela Recebe as chaves Com essa chave Vem um grande simbolismo Do que essas chaves Representam no conto Porque Algo acontece com essa chave Que é tudo O que faz o conto Se desvirar E o que seria Então Essas chaves Que ela recebe Os acessos As câmeras Deixa eu mandar um beijo Aqui para o Rafito Para o Nelson E para a Júlia Que entraram aí também Essa chave São os acessos Aos vários compartimentos Desse abusador Quando a gente vai começar A conhecer essas entidades E aí você vai abrir A chave Daquela Dispensa maravilhosa Onde tem as melhores comidas Onde você pode Oferecer toda Fartura Você tem Aquela chave Dos maiores tesouros Onde ele guarda Nossa Olha só Como eu sou um marido rico Que quando o ouro Dispomos aqui Você tem aquela chave Do segredo Que ele quer Aparar Que ele não quer Que veja Que é onde estão os corpos Onde estão as pessoas Torturadas Aquela chave Que tem sangue E que uma vez usada Uma vez que você viu aquilo Aquele sangue Não vai parar de urrar Não dá para fechar a porta Uma vez que você é Agredida E que você reconhece De frente Uma relação de abuso Uma vez que você é Profundamente desrespeitada Você não tem mais Como voltar atrás Aquela verdade Está muito escancarada E o que normalmente se faz Ainda assim Se tenta esconder Ainda assim Eu não quero ir na polícia Ainda assim Eu não quero dar queixa Ainda assim Eu não quero falar Para ninguém Que está à minha volta Porque no momento Em que eu falo Aquilo se torna mais real Aquilo se torna mais concreto Então A pessoa ela Continua tentando Secar o sangue da chave Guardar no bolso E aí mancha o vestido Bota no armário Está pingando sangue no armário Porque você sabe Daquela verdade E uma vez Com acesso A verdade Você não tem mais Como voltar para trás E essa chave Ela representa isso E ela vai trazer também Logo na sequência Ela já vai Mostrar para a gente Mas como é que a gente Sai de uma relação de abuso Como é que a gente Interrompe um abuso Não tem como você sair De relação de abuso Negociando Não existe Não conheço Na literatura Não conheço Na prática clínica Não conheço E em geral Não conheço também Nenhum profissional Que se refira A isso Ou que tenha citado Algum caso A gente só sai Com uma interrupção brusca Essa interrupção brusca Ela não precisa ser violenta Às vezes Infelizmente São precisos Chegar ao extremo Casos assim De De muito Muito extremados Para que a pessoa Tome coragem De fazer essa ruptura De fazer esse corte Poxa Ele me bateu Ou ela me bateu Ou roubou todo o meu dinheiro Enfim É preciso alguma coisa Muito Para que você pare De dourar a pílula É mesmo É aquele sangue Que não dá mais Para esconder Já está tudo Banhado em sangue E a partir A gente vai entrar Nas fases do luto A gente vai tentar Negar A gente vai tentar Negociar E aí Não, mas se eu conversar Com ele Talvez isso aqui Possa mudar Isso não seja bem assim Não Não dá para negociar Em relação Porque não depende De você, né Não é só não depende Depende do outro Querer mudar Às vezes Genuinamente O outro até quer mudar Mas como você falou É algo tão cíclico E tão parte De quem o outro é Que não dá para ele Não dá para Para o abusador Deixar de ser abusador Enquanto ele ainda está No papel de abusador Quando você existir Na vida do outro Você vai ser O objeto de abuso Quando não existir O objeto de abuso Talvez ele consiga Mudar quem ele é Mas Dentro da relação É muito difícil, né? Às vezes sim Às vezes não Mas dentro da relação E dentro da negociação Isso não acontece Por quê? Não só porque Eu não consigo mudar o outro Mas porque Quando aquela pessoa Está me perdendo Em geral Ela está disposta A falar qualquer coisa Todo abusador Ele é um manipulador Então Se a pessoa Está me perdendo Ela está ali disposta Disponível a falar Qualquer coisa Para me seduzir De volta Então quando você Tenta negociar Você está dando Para ela a ferramenta Do que você quer É quase que Me pedir Olha, me engana assim Mas se você falar Que é isso, isso, isso Ai, eu desconsidero E acho que fica bacana Para mim Sabe? É, ele fala Tá bom É isso, isso, isso Está em público Só para de ir em público Só isso E aí você esquece Que o gritar em público Ele é Em geral Ele é a ponta de um iceberg Que vem De muito desrespeito Por aí Né? Para gritar Em público Em geral Ele vem De uma falta de escuta Dentro de casa Ele vem De uma série De pequenos abusos Do cotidiano Que sustentam Todo esse iceberg Então a pessoa Ela pode até Prometer Que não vai mais Gritar em público E pode até Durante um tempo Não gritar em público Mas aquilo Já está minado Por uma série De relações De abuso Que sustentam Essa distância A base Do problema Não é aquilo Aquilo é só Uma manifestação Do problema Mas a raiz Do problema Está lá embaixo Não adianta Vai continuar crescendo Essa árvore Outro galho Vai nascer Outra coisa Vai acontecer Porque a raiz Continua lá Está sendo alimentada Ela está existindo Então uma vez Que a mulher Do conto Ela tem acesso A essa caixa preta Essa sala de tortura Esse lado ruim Que o abusador Não quer que ela veja Só existem duas saídas Ou o abusador Mata ela Ou ela Com a ajuda Da sua rede de suporte Que aí vem Toda a família dela Mata um abusador Lógico que na vida real A gente não vai falar De unicídio Nem de É psicologicamente Isso né É o personagem Da psiquê Exato A gente tem que Lembra que o nosso Inconsciente Não tem censura A gente Repita aqui O que a gente Livre direito De expressão artística Então Eu gosto muito Desse termo Matar Quando a gente fala De psiquê Oi? Eu Desculpa Desde muito nova Eu gosto muito Desse termo Matar Quando a gente fala De psiquê E eu sou uma pessoa Vegana Professora de yoga Então eu sou muito Contra qualquer tipo De morte Mas eu gosto A ideia de matar A existência De alguém Para o seu Emocional mesmo Então eu lembro Que a primeira vez Que eu sofri por amor Quando eu ainda tinha Nos 18 Sei lá Nos 13 14 anos Acho que não era Nem era de maior De idade ainda Eu lembro Que eu falei Isso para mim Eu preciso Matar ele Porque Ele tem que estar Morto para mim Enquanto ele ainda Existir Eu vou sofrer Porque a ideia Da existência dele Me fazia sofrer Saber que aquela Pessoa existe Saber que aquilo Sabe Que aquela coisa Da do jovem No primeiro amor Parece que vai morrer Não existe Vai acabar E eu entendi isso E aí eu meio que Levei isso como Para a minha vida De que eu tinha Que matar a pessoa Então o que Essa pessoa Eu não quero A existência dela Me faz mal Eu vou matar ela Matar uma pessoa Aí hoje em dia Você mata Digitalmente Eu lembro que A última vez Que eu precisei fazer isso Quando ele era jovem Hoje em dia Eu já consigo controlar mais Mas eu pedi Para todas as minhas amigas Não seguir aquela pessoa Na época Só tinha Facebook Vocês não seguem E eu não Ninguém Porque eu preciso Que ele morra de verdade Não vai adiantar Todo mundo saber Da vida dele Ou não E aí vocês vão Querer Ou vocês vão Comentar entre vocês Ou vocês vão Esconder algo de mim Ele tem que morrer Ele parou de existir Eu não tenho como Acessá-lo De jeito nenhum E aí isso foi O que me ajudou A passar Por aquele momento De término De quebra De sofrimento Então quando Venha no conto Essa coisa Do matar o abusador Para mim é muito isso É esse Você falou É o rompimento Ele tem que morrer Para você Não pode existir Uma relação ainda Ah, vamos tentar ser amigos Vamos só Não, literalmente morrer Não pode E às vezes Isso é muito difícil Quando tem vínculos Filhos, familiares Que vão além Da relação Como que mata Esse personagem Se ele ainda existe Na sua vida Se ele te assombra De alguma maneira É assumindo ele A partir só de um outro papel Vou pensar Numa relação Muito comum De uma triangulação De um relacionamento Abusivo Entre um casal Onde um homem Abusava de uma mulher Eles têm um filho E se separam Então É recomendável Que você Não é mais Aquele Já deixa de ser O ex-marido Aquele é o pai Da criança E você se relacionar A partir só Dessa persona Você mata Quem O papel Que ele ocupa Do marido Você mata E acaba Com aquela ideia Daquela pessoa E você mata Aquele papel Aquela função Fica um pouco Mais difícil No início É comum Que as pessoas Se confundam No início É comum Que as pessoas Porque Toda relação De abuso Ela vem De um poder Que o outro Acaba tendo Dentro de si E quando a gente Fala sobre o autoabuso Que o autoabuso Ele acontece Em todas as relações É porque Esse poder Muitas vezes Ele é dado por nós É a gente Que dá esse poder Para o outro É a gente Que se abre Para o outro É a gente Que acha Que aquele ali É o último biscoito No pacote Que aquilo ali É tudo de melhor E aí normalmente Até fantasia Como se Nossa Mas o beijo Era o melhor Beijo do mundo Da vida Mas aí você lembra Mas quando eu estava Beijando Eu não achava isso Mas agora Para mim É Por quê? Porque a minha mente Ela é tão inteligente Para encontrar a saída Quanto para Me auto-sabotar E ela vai E a mente Tem todas A mente Você se conhece Como ninguém Então Exatamente Então Depois de passar Por tudo isso Deixa eu aproveitar E mandar um beijo Para a Joilson também O pessoal da Petrobras Beijão Joilson Voltando para a sua pergunta Sobre a A relação Entre o machismo A misoginia O patriarcado E o abuso Toda a relação De minoria Onde a gente tem preconceito Onde a gente De alguma forma É diminuído Socialmente A gente começa A aceitar O auto-abuso Que mulher aqui Nunca se sentiu mal Depois de uma relação Sexual com alguém Porque foi num primeiro encontro Porque foi E aí fica naquela Censura Mas eu não devia Ter feito isso Mas Por quê? Depois de uma relação Em que você se sente Abusada de alguma maneira Não precisa nem ser sexual Às vezes é Um encontro Que foi Algo Esquisito No trabalho A gente se sente mal Com a gente Não é com o outro Primeiro Para a gente conseguir Falar Ah, foi o outro Que fez isso Não fui eu Você fala Ai, mas eu não devia Estar aqui Eu não devia Estar fazendo isso Eu não devia Ter falado dessa maneira Eu não devia Ter rir Quando o outro Fez aquilo Ai, eu não devia Ter bebido tanto Eu não devia Você começa Tempo inteiro Depois, né Que a gente consegue Transcender e falar Não fui eu Foi o outro Não importa o que eu tivesse Feito O outro ainda fez errado A pessoa é vítima De uma violência sexual E a primeira pergunta Que faz Mas que roupa Que ela estava usando Como se alguma roupa Justificasse Qualquer tipo A pergunta vem da gente Porque está nesse meio social Que culpabiliza A vítima Principalmente a mulher Então a gente Se pergunta isso O tempo inteiro Ai, mas a minha roupa Ai, mas o momento A gente vai buscar na gente Esse autoabuso Justificar O porquê Que aquilo aconteceu com você Por que aconteceu comigo isso Fiquei logo comigo Então você vai tentar Encontrar alguma coisa Que você fez de errado Para estar naquela situação Só que você fica ainda É muito difícil a gente falar assim Não, foi o outro Foi o outro Foi o outro Não fui eu Não fui eu E quando vai E vai, né É meio que você vai Abrindo mesmo esses lugares Fala Não fui eu Não fui eu É o outro É o outro Isso não justifica Isso notifica e pronto Entendi Fica o aprendizado Mas não é Não tinha como eu fazer algo Para que o outro agisse diferente Não tinha como eu mudar O comportamento do outro É É É todo um processo De aprendizado Porque todo esse contexto Histórico, social Ele nos leva A um lugar de culpa A culpa é sempre da mulher O cara é casado Ele saiu Com uma mulher solteira A mulher é piranha Uou Peraí Não é que é casado O cara é casado Então Esse contexto histórico Social Do machismo Do patriarcado Da misoginia Ele oferece Uma situação Social De abuso Onde a pessoa Ela encontra Gatilhos E ela encontra Justificativas Para o autoabuso E aí ela vai ter A tendência A replicar Relações Também abusivas Isso acontece Com a mulher Isso acontece Com o negro Isso acontece Com a comunidade LGBT Sabe São as minorias Que são afetadas Por esse contexto Patriarcal Isso acontece Com o homem Também Porque ele Se sente favorecido Porque Lembra que Quando eu estou falando De abuso Eu estou falando De um triângulo Eu estou falando De abusador Vítima e salvador E esse triângulo Ele brinca Ele não fica parado Quem é abusador É sempre abusador Uma hora é vítima Outra hora é salvador Isso E por isso Engatilham Por isso que as relações Elas vão criando Aderência entre si Porque eu adoro Eu quero ser salvadora Então eu vou salvar Essa pessoa que eu amo Eu vou salvar Fazendo terapia Não, mas eu vou Criar uma solução Para que ele Não grite mais Na rua comigo Eu vou criar Uma solução Para que ele Não me bata E eu tenho certeza Que se ele for Para a igreja Eu vou levar ele Para a igreja Comigo E isso vai mudar Como se Se eu pudesse Salvar alguém E isso também Um posicionamento Bem perigoso E como você falou Nas relações de abuso Vão além das relações Românticas Relações de Enfim De casais Ou de românticas Vão nas relações Com nossos pais Amigos Irmãos O quanto que a gente Quer salvar Alguém Salvar A relação Não, mas se eu levar Os pais também Com os filhos De levar o filho Para a igreja De fazer Não, mas se Se a minha mãe Fizer isso Vai melhorar A gente vai estar melhor E vai muito além Eu não tenho poder De salvar Outra pessoa A gente só pode A gente pode ser Um canal Quem está aparecendo? A gente pode ser Um canal Para que a pessoa Veja Uma luz A gente pode ser Uma luz no caminho Mas quem tem que caminhar É o outro Quem tem que querer Ser salvo É o outro Não dá Não dá para ele vir Ah, eu vou fazer Por você O que você não consegue Fazer por você E aí a gente vai ficar Nesse lugar de novo É entender que alguma coisa Precisa ser mudada Eu acho que tudo Começa a partir daí E nem todo mundo Entende isso E nem todo mundo Tem essa percepção Logo de cara Muito pelo contrário É só a partir daí Que se pode acreditar De fato Numa mudança Normalmente Dentro de uma relação Desigual Seja com pai Mãe Irmão Amigo Trabalho também Tem muitas relações abusivas Em ambientes de trabalho Existe uma pessoa Que ela é mais favorecida Dentro dessa relação E se essa pessoa É mais favorecida Dentro dessa relação Ela não quer sair Dessa relação E ficar À mercê Como outros meros mortais De relações igualitárias Onde ela vai precisar Fazer algum esforço Então a gente tem isso Muito comum Vou trazer Para um exemplo Bem do patriarcado É aquele homem Que não faz Absolutamente nada Em casa Ele não lava Nem a própria cueca Mas ele acha Um saco Que a mulher Está reclamando O tempo todo Gente Pô, essa mulher Não para de falar No meu ouvido Que saco Meu Deus do céu Pô, não posso nem Assistir meu futebol Direito, cara Não para de reclamar Que ele vai Querer sair dali Porque o relacionamento Está ruim Porque aquela pessoa Está muito ruim Mas não para se corrigir Ou perceber Que talvez Ele possa não estar Contribuindo Que talvez Aquela pessoa Esteja sobrecarregada Não Ele vai querer Saí Para replicar O poder Que espera Sair em outra relação Ele vai buscar A mãe dele Em outra relação Que traga Comidinha na cama Que, ai meu Deus Que bom Você está sempre cheirosa A casa toda Que bom Muito obrigada É porque Ele está Em um lugar Cômodo Então por isso Que é mesmo Desafiador Sair Ou tentar Não entrar Em relações abusivas Eu acho Que, lógico Clarissa vai No capítulo 2 É bem largo A gente lá No livro A gente foi lendo Assim Os tópicos E dá para A gente dar Vai Dá para aprofundar Muito ainda Mas eu acho Que é isso De o quanto Que saber Identificar Essa voz Como você disse A voz Do Barbazul Quem é o Barbazul Identificar Esses sinais E estar Sempre Nesse lugar Atento Não deixar A nossa A nossa Intuição Adormecer Ficar E tem que ser Sempre a irmã Mais velha Tem que estar Ali atenta A gente deixar Essa intuição Adormecer De volta A ser essa irmã Mais nova Que perde Aquela capacidade Aquela capacidade Mais madura De poder Ler os sinais Perceber os sinais E se perceber Forte O suficiente Para lidar Com aquela situação Não Poder falar não As irmãs falam Não Ele tem a barba azul Eu não gostei dele Não preciso disso Eu posso Isso não é bom Para mim Elas conseguem Identificar isso Então É uma das ferramentas Que a gente pode usar Identificar o barba azul Para não entrar Em relações abusivas E também Para sair delas Mas que não E isso tem que estar O tempo inteiro Em todas as relações Não só na relação Conjugal Mas em todas as relações A gente tem que estar Observando Essa voz De quem Qual é essa voz Que está me dizendo Porque tem a voz Que tem a voz também Da nossa intuição Ali Dando Da mulher selvagem Falando para a gente Também as coisas Então a gente tem que identificar De quem que é essa voz Isso é uma coisa Muito presente No livro O tempo todo Ele vai estar De uma certa forma Referenciando isso para a gente A gente precisa conseguir Identificar Qual é a voz Da nossa intuição Qual é a voz Do nosso ser mais puro Da nossa entidade mais pura Qual é a voz Quando eu pergunto Qual é a voz Do Barbazú Para eu identificar A voz do Barbazú Preciso identificar Outras vozes também E isso é fundamental Eu preciso saber O que que eu estou Escute a si mesmo Mas Quem dentro de si Quantos personagens Habitam dentro de si Só respondendo rapidinho A pergunta da Isabel Ela perguntou aqui Se as relações abusivas Quando começam na infância Tem uma chance maior De replicar Nas relações futuras Sim Quanto mais cedo Você começa A vivenciar E você começa A se moldar Dentro dessas Relações abusivas Maior a chance De você replicar Elas em todas As relações Mas isso também Não é Uma determinante Para a sua vida Para isso É importante Fazer muita terapia Para isso É importante Se entender muito bem Entender muito bem Suas vozes Quais são Essas vozes Internas Quem é o Barbazú Dentro de você Aliás Por falar em vozes Eu peço desculpa Que eu ainda estou Naquela gripe Minha voz está quase Se perdendo Está todo mundo Mas a gente vai continuar Ainda Quem não escutou Quem não leu O capítulo 2 O conto do Barbazú Ou ali Esses textos Que a Clarissa vai trazer Para a gente Explicando esses simbolismos Eu convido a ler Quem tiver o livro Volta a ler a leitura Quem já leu Lê de novo Quem quiser escutar Se quiser escutar No podcast Volta a escutar Escuta Porque eu acho Que é uma ferramenta Muito legal Lembrando que Esse projeto aqui Do Clube do Livro É totalmente voluntário Tanto na minha parte Quanto na Flávia A gente está aqui Literalmente Porque a gente entende Que isso é uma ferramenta Que é muito bom Para a gente Poder reviver E reestudar isso E a gente entende Que isso é algo Que tem que chegar Nas pessoas Quando eu falei Para a Flávia Olha, eu quero Transformar esse livro Em audiobook Porque eu sei Que é um livro Muito denso De ler E todo mundo Tem acesso De ter esse livro E eu acho Que é uma maneira De a gente ter Acessibilidade mesmo De algo que é Transformador Só que não adianta A gente só ler Tem que ter um estudo Tem que ter um aprofundamento Tem que ter um lugar Para a gente poder Conversar sobre isso E essa ideia Do Clube do Livro É isso mesmo É ter um grupo Que a gente pode Conversar sobre isso Levantar questões E a gente poder Junto Continuar Lendo E evoluindo Então a gente vai ainda A gente não vai começar O capítulo 3 Tão breve A gente vai começar O capítulo 3 Pro meio do mês de julho Então a gente ainda tem Esse período Nessas próximas semanas Para quem quiser ler Reler Reescutar Retomar Não sei o que vocês estão falando Agora Fique curiosa Sobre o conto do Barbazú Vai lá Escuta o conto do Barbazú Que vai ser de ar social Que a gente veio falando aqui E no nosso grupo do WhatsApp A gente vai A Flavinha está lá Com a gente A Flavinha é maravilhosa Nisso Então quem levanta questões Faz comentários A Flavinha está lá Mediando Eu também estou lá Tentando entender E juntas A gente vai crescendo Mas o grupo Essa é a intenção O grupo não é um lugar Que a gente vai ficar ali O tempo todo Como se fosse uma coisa De estudo Mesmo eles estão de casa Não tem isso É cada um no seu tempo Cada um vai lendo E escutando Os textos do capítulo 2 Quando a gente sentir Ele que deu Para a gente abordar Bem e concluir A gente vai iniciar O capítulo 3 Então depois a gente vai conversar Mas você vai precisar De uma outra live A gente faz Só lá dentro do nosso grupo Lá do grupo do WhatsApp Quem já está realmente ali E está querendo Entender mais Sobre esse conto O simbolismo desse conto Porque a gente viu Como que entender isso Se torna uma ferramenta Tão importante Para a nossa vida Para a gente identificar Quem a gente é Identificar essas vozes Nos ajudar E ajudar pessoas Que nós conhecemos Que a gente identifica Nessas situações Eu que agora tenho Esse conhecimento Dessa relação com o barba azul Consigo ver tudo isso Que a Flavinha falou Essas red flags De relacionamento abusivo Talvez eu não me veja Numa situação assim Mas eu vejo alguém Que está muito próximo a mim E que talvez eu vou ser Essa luz Para ajudar o outro A identificar Essas vozes Isso Então é um conhecimento Por isso que não só Para as mulheres Mas para os homens também Para que os homens Também não se tornem Esses barbas azuis E as mulheres também Não se tornem Outros barbas azuis Na vida de alguém Exatamente Isso aí Eu vou ter muito prazer Em escutar A história de vocês E responder As perguntas de vocês Lá no No grupo do Clube do Livro Infelizmente A gente não abriu aqui Para perguntas Por causa do tempo Porque senão Ficaria gigante A live A gente vai ter Um outro momento Para isso A gente ainda está Pensando aqui Como é que vai ser Se vai ser Por meeting Se vai ser outra live Porque esse conto Ele realmente É muito denso E ele abre Por questões Relacionais Da mulher Que passam por muitas Muitas nuances Então Seria legal A gente poder Aprofundar um pouquinho Mais nele Quem gostou Curte a gente Segue a gente Tanto Carol Recomendo As aulas da Carol É uma amorosidade Ímpar É uma didática Sem igual Para yoga E me segue lá também E até a próxima Pessoal Segue a Flavinha Flavinha Você faz Atendimentos online Também, né? Atendimentos online Isso E presencial Aqui no Rio de Janeiro E quem está fora do Rio Gente Se quiser, né? Entender mais Vou conversar com a Flávia Gostou ali da maneira Como a Flávia é bora Sentiu uma identificação Eu acho que ter alguém Assim Com todo o seu conhecimento E que tem E que trabalha Essas questões do feminino Eu acho muito importante, né? Então quem aí tem Ou que quer começar A trabalhar, né? O gente ficou ali Falou Hum, eu acho que Talvez Terapia Ou enfim Qual vai ser que a Flavinha Que ela vai te dar ali Opções De mais ferramentas Que a gente pode trabalhar Essas questões de autoconhecimento Para a gente Não estar nessas situações de abuso Sair de situações de abuso, né? E não ser mais abusadores Ou abusadoras, né? Se a gente se identificou também Como um barba azul Na vida de alguém A gente sempre tem A oportunidade de evoluir Melhorar, aprimorar Aprender mais sobre o que a gente é, né? E quebrar esses ciclos, né? Ser aquele que vai finalizar Os ciclos do abuso Não replicar mais Bem, ok Continuamos lá no Clube do Livro, gente Boa noite a todos Obrigada, Flávia De coração Boa noite Seguimos conectadas Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau